e aí galera como vocês estão vocês tava entrando muito galera tava entrando pra caramba aí hoje é doido pessoal doido de março 2021 pessoal aqui mostrando a feira do gato aqui ó hoje é uma terça-feira pessoal terça-feira mostrando sabe por quê mostrando que tá normal pessoal tinha gente perguntando se ia ter feira a feira está normal aqui e aliás com muita lama aqui com muita lama beleza pessoal então a feira continua normal aqui ó não tem nada fechado não beleza aí o gado por aí ó olhando pra você o gado está olhando pra você lembrando pra você rapaz que quer fazer uma plantação de capim que paulo brito vai estar aqui amanhã vendendo muda mudas não é gemas que se fala gemas gemas do capim brs capi assurta você procura paulo brito aqui na feira na feira do gado aqui amanhã quarta-feira beleza ele vai estar por aqui aí mostrando pra vocês pessoal que a feira está normal aí ó não tem nada fechado aí ó dá um giro pra vocês aqui ó tá ventando pessoal mas olha o movimento chegando caminhão caminhão de gado caminhão de rações caminhão de material e a feira continua aí o pessoal chegando feira normal pessoal feira normal aí ó o gado por aí esse videozinho pessoal para mostrar que a feira está normal que tinha muita gente perguntando se ia ter feiras então a feira está acontecendo normalmente beleza esse é o canal nossas coisas esse é diferente esse canal nossas coisas pessoal para quem não sabe foi esse canal nossas coisas que ajudou a reabrir essa feira quando o pessoal tava jogado lá na rua lá fora o único canal que realmente que lutou pelo homem o homem do campo pelo produtor rural pelo comerciante enfim o frequentador da feira né lutou para reabrir a feira porque ele estava jogado lá fora né e nós insistiu insistiu e realmente nós deu uma ajuda né deu uma ajuda mesmo né para reabrir essa feira hoje hoje está reaberto aí todo mundo trabalhando graças a Deus mas graças ao canal nossas coisas aqui logicamente não foi só o canal nossas coisas também deu uma ajuda legal e a feira vai ter normal né mais ou menos né tá sobrando e lá e capoeira lá né aroeiras chuveu lá muita muita chuva vem chovendo graças a Deus chuveu bem né é graças a Deus já viu estamos plantando graças a Deus já estamos plantando estamos plantando graças a Deus e foi que bota agora o preço chegou lá embaixo agora cai o preço porco ou bota ou bota 15 quanto pelo 15 quanto no pelo é graças a Deus mas tá bom tá bom né é isso aí e muita chuva né aí ó é isso aí pessoal se eu comentando ali que porco tá deu uma caída e bota também deu uma caída tá vendo aí ó pronto então você já sabe que a a feira tá acontecendo normalmente beleza dá um like aí ó compartilha e vamos almoçar que não almoçou ainda aí quase duas horas da tarde cheguei agora na feira obrigado pessoal pelo abraço